Que livro mais você escreveu? Eu escrevi alguns temas sobre temas religiosos, escrevi uma história de Jesus. Mas o que? Uma história... Ficção? Não, vou escrever a ficção sobre Jesus ainda. É mesmo? Não escrevi. Tipo Cavalo de Troia, você leu? Não, Cavalo de Troia é uma merda esse livro. Uma merda. Pra quem não sabe, o cara escreve como, na época, vendia como se fosse real. Que isso. Um militar falava sobre uma máquina do tempo, aí vai pra época de Jesus. As pessoas me escrevem, Rodrigo, você já leu o livro maravilhoso. Eu já li e tal. Uma merda. E tem seis ou sete livros. E ele vendeu não sei quantos milhões. É um livro bobo, cara. Um bobo. Ele até usa algumas coisas verdadeiras, mas é tão... Acho tolo. Prefiro o Chosen dez vezes. Muito mais legal. Eu gosto. Do que um livro pretencioso como Cavalo de Troia. Outro que eu não gosto também é o... Deixados pra trás. Não, é o do Saramago. Adoro o Saramago, tá? Mas ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ah, eu não li esse. É, o Saramago é um gênio da literatura. Todas as ressalvas feitas realmente admiro, aprecio. Mas esse livro é um livro preguiçoso. O Saramago devia estar na ilha dele lá, nas Canárias. Vou fazer um livro sobre Jesus. E ele pegou tudo que se conhecia sobre Jesus e fez um livro. Contando o Evangelho segundo sobre Jesus. Entendi. Colocou Maria Madalena, mulher de Jesus. Todo mundo coloca. Você vai ver, toda ficção tem isso, né? Então, assim... Tem muita... Tem muita bobagem falado sobre Jesus. Muita bobagem. Mas o que você escreveu foi o quê? Não, eu escrevi uma... Eu poderia chamar de uma biografia do tempo de vida pública de Jesus. Se chama Jesus, o homem mais amado da história. Não é o mais inteligente da história, como teve um livro que falava isso. Porque isso aí não faz muito sentido pra mim. O mais amado, a gente não pode discutir que, porra, é o cara que... Até hoje tem um bilhão de pessoas seguindo ele. Não tem um fenômeno igual. Segundo o show do Louis C.K., ele falou assim... Você tem dúvida que o cara influenciou? Eu falo, que ano que a gente tá? Porra. Por quê? Depois de Cristo, né, cara? O cara dividiu a história. Antes e depois dele. Não foi bem ele, né? Foram os seguidores dele que fizeram isso. Então, o livro eu conto... Aquilo que as pessoas não sabem. Eu leio o que tá nos evangelhos ali e explico. Pô, não entende errado. Jesus falou isso, não foi isso que ele quis dizer. Entendi. Não tira do contexto isso aqui, senão você não vai entender nada. Tem que saber que era uma época de rebeldia. Você tem que saber que os judeus estavam enfrentando a ocupação romana. Tavam querendo se livrar dos romanos. Tem vários momentos do discurso de Jesus que tem menção a isso. Tem uma corrupção acontecendo no templo de Jerusalém. Os sacerdotes estão mancomunados com os romanos. Ele chega quebrando tudo lá? Você acha que ele tava atacando um comerciantezinho? Jesus falou... Não, ele tá atacando o sacerdote. Ele tá atacando o conceito do que tá acontecendo ali. Ele tá atacando a corrupção toda que tem ali. Então, o livro fala disso. Eu fiz um outro livro que é Cristo, que é a continuação. Mas aí mostrando como é que os apóstolos espalharam a mensagem de Jesus. Aí entra numa polêmica. Jesus teve irmão, não teve irmão. Tudo indica que teve irmãos. É mesmo? Claro. Eu falo isso, né? Eu faço curso sobre Jesus. Valeu, Tuti. Eu tenho curso sobre Jesus, sobre Maria, mas biográficos na história. Toda a documentação histórica nos fala de pelo menos quatro irmãos homens e algumas mulheres e irmãs de Jesus. Tudo nos leva a ter certeza de que ele teve irmão. Você pode até discutir... Quando ele foi crucificado, já tinha o irmão? Tinha, tinha. Não, não, não. É? O maior, o primeiro líder da igreja depois de Jesus não é Pedro. Olha equívocos históricos. Isso é indiscutível também. Não tem discussão na história. Sim. Você vai na tradição da fé, tudo bem, é São Pedro. Você vai na história, quem continuou a igreja foi Tiago, irmão de Jesus. O que é mais do que esperar nessa região, que é consanguinidade, é fundamental. Então, foi um sucessor irmão que tomou o lugar dele na congregação. Tiago. Sim. E Tiago era um cara duro. Era um líder supremo, realmente, sério, com uma causa. Tanto que ele nem recebeu o apóstolo Paulo, que não era parte do grupo, era um cara que depois se converteu. O Paulo documenta isso, que Tiago não quis nem falar comigo. É, Paulo perseguia, né? Sim, então, quando eu quis falar com um líder que era irmão, eu não quero nem saber desse cara, não recebeu ele. Pedro recebeu, rapidamente. Teve uma pequena entrevista com ele. As pessoas não leem. Está tudo escrito lá. E você usa apócrifo também? Demais. Enoque, o que mais? Tem mais de 200 apócrifos. Tem um livro chamado Piste e Sofia, que é fundamental, Sabedoria da Fé. É um livro que tem um Jesus místico. Tem uma visão mística de Jesus, cara, mas é contemporâneo. O gnosticismo usou muito para fundir. A gente acha que Jesus é só esse que está nos evangelhos. Esse místico era em que sentido? Fala da infância, daquele período perdido dele? Não, não. Ninguém consegue. Essa vai ser minha ficção. Exato. Você acertou a minha ficção. Eu tenho uma tese e vou defender. É aquela que o pessoal fala de ele ter ido para a Índia e tudo mais? Isso é bobagem. Bobagem, né? Também não acho. Era um negócio muito distante. Tanta baboseira. Tanta baboseira. Você vê assim, você fala... Eu estou falando em nome de Jesus, mas estou falando tanta merda. Tanta distorção de fatos. Tanta interpretação errada. E as pessoas não... Deveriam, pelo menos, dar o trabalho de estudar. Você vai falar de um assunto, estuda ele, conhece ele. Jesus que a gente conhece é muito distorcido. Ele não se reconheceria no que falam dele por aí. Você entrar aí, pode botar algumas igrejas, pode botar algumas igrejas evangélicas, católicas, ao que você quiser. Normalmente, Jesus não ia se reconhecer. Provavelmente não. Tem uma brincadeira lá em Israel que os judeus fazem. Os judeus é sacana, né? Rodrigo, você acha que se o Jesus viesse hoje, onde é que ele iria? Se ele tem uma igreja ou uma sinagoga? Você acha que ele ia entrar onde? A resposta, óbvia, é numa sinagoga. Porque Jesus nunca entrou numa igreja. É. Tá, essa é uma brincadeira pra sacanear os católicos, uma brincadeira de judeu. Mas a realidade é que se ele olhar o que dizem do discurso dele, do que foi a vida dele, muita gente... Ele provavelmente diria, não, vocês estão falando errado, vocês estão falando besteira. Estão distorcendo. Estão distorcendo. Mas essa parte mística seria o que? De milagres? A parte mística não, é o seguinte, tem uma tese de Jesus jamais ter existido carnalmente. Essa é uma delas, são várias, tá? Ele não se tornou carne, ele era um... Ele encarnava no corpo que ele quisesse. Isso tá em alguns evangelhos apócrifos. Caramba! Que Jesus mudava de corpo. Aí dizem que ele tem um evangelho de Filipe, que é um dos mais interessantes sobre isso, que fala que às vezes ele aparecia como um homem calvo, às vezes como um homem jovem, às vezes barbado, às vezes não, que ele escolhia a forma como ele queria aparecer e assim ele foi divulgando a mensagem dele. Tem um texto que eu adoro, que chama-se Apocalipse de Pedro, que por muito pouco não entrou nos evangelhos. Você sabe que o evangelho... Evangelho não, o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma escolha. Olha, eu tenho 500 livros... A Bíblia evangélica tem texto a menos do que tem na Católica. É, tem diferença. Só que os dias que os caras chegaram... Qual que é a gente vai aceitar como verdadeiro, qual não vai? Ficaram discutindo isso uns 200 anos. Exato. Entra livro, sai livro da lista, ficaram 27. Apocalipse de Pedro quase ficou no Apocalipse que tá aí hoje, quase que ia ser só o de Pedro e não o que tá hoje, que é o de João. Então, no Apocalipse de Pedro tem uma cena linda, que eu acho maravilhosa, que é Pedro olhando pra cruz e ele diz, olha, esse que tá na cruz não é o verdadeiro Jesus. O Jesus é aquele que está sorrindo acima da cruz. Ele tá conversando com o Espírito, ele conversa com o Espírito de Jesus. Então, essa visão mística que nos leva ao Espiritismo, tem também muito que nos levaria à astrologia, mas não a astrologia de jornal, aquela boba não. A astrologia séria, que vem da astronomia, que vem dos persas, que vem dos reis magos, que não eram reis, mas eram magos, que eram astrônomos da Pérsia. Zoroastrismo era a religião deles. Então, tem tanta coisa pra gente entender... Que vieram seguindo alguma coisa, né? Realmente, alguma coisa especial que tava acontecendo. Se eles vieram, foi por um interesse especial baseado na religião do Zoroastrismo. Erraram muito nos presentes. Eu, se voltasse no tempo lá do Cavalo de Troia, ia levar um Playstation 5 pra Jesus, pra ganhar a confiança dele. Que mirra, ouro. Levar pra uma criança, levar um brinquedo, né? Você já viu o filme do Monty Python, que eles fazem brincadeira, a vida de Brian, né? É, muito bom. Eles erram de casa, né? É. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa, então. Então, eu venho mostrando isso pras pessoas, e eu acho que é legal, porque as pessoas querem saber. Claro. As pessoas não querem. Não tem figura mais emblemática, mais que as pessoas querem saber, do que Jesus Cristo, né? E o barato é, o interessante é... Mas você não acha que o Henrique Cristo... Henrique Cristo... Eu já lembro, quem é esse cara mesmo? Ó, o pai. Meu pai. Quem é esse? Conheço esse cara. Como assim? Eu conheço muito, mas tô esquecendo agora. Coloca aí, pelo... Cara, o Henrique Cristo... O que é isso mesmo, cara? Ele se diz Jesus? É. E ele tem uma coroa de espinhos, mas é de... É de borracha? Não é? Que material? É fofinho lá, espuma, né? PVA. Com o quê? EVA. Ah, é? É. E ele tá vivo? Tá vivo? Tá lá em Brasília. Tem seguidores. Tem seguidores. E risetes, é. Depois coloca a fotinho. E elas acham que ele é Jesus encarnado? Aí eu já não sei, né? Ele... Mas tá cheio de gente se dizendo Jesus por aí, né? Tem, tem. Tem gente que vê anjo, né? É. Tá cheio por aí. É muito aproveitador, né? Então, mas você... Esse seu interesse por Jesus, pela Nossa Senhora, vem do quê? Vem de uma busca espiritual mesmo? Ou é a parte jornalística de querer saber? O interesse é humano. É? Tudo o meu interesse é entender que diabo nós somos. Porque... É muito difícil, né? Entender a nossa história... A gente precisa... Eu gosto muito de voltar sempre na origem pra entender o que tá acontecendo hoje. Por exemplo, pra falar de Israel, eu quero voltar 5 mil anos... Exato. Pra entender que um dia tinha lá o Cananeu, que teve sua terra tomada pelos hebreus. E por aí vai. Então, pra entender a nossa história de hoje, nós somos um mundo, principalmente o Brasil, né? Um país cristão. Não é nem mais católico, porque a gente tem muitos evangélicos, muitos católicos. Alô? Olha aí. Ah, me lembro muito desse senhor. Exato. Ele é Jesus, encarnado. Ele disse que é Jesus. Ele disse que é Cristo. É. Cada um com a sua loucura. Anda de mobilete, né? É, o fascínio por Jesus é tanto que as pessoas sonham com Jesus. Exato. As pessoas se acham Jesus, querem repetir. Teve aquela mulher, né? Que transou com o morador de rua, que viu Jesus nele e tal. É, aí a gente tá falando de loucura, não tem outra palavra. Não sei, eu não consigo achar outra palavra pra definir isso. É uma fantasia que muita gente vive. Mas por que escrever sobre isso? Por que estudar isso? Pra entender o que a gente pensa hoje, pra entender a nossa sociedade de hoje. Por que o mundo ainda é cristão? Porque dois mil anos depois, as pessoas continuam falando de Jesus e tentando entender, e pregando, e rezando. Então eu quis voltar, porque eu estudei isso como criança, né? Foi numa escola católica muito dura, muito rigorosa, no Rio Santo Agostinho. Tinha uns padres espanhóis bem linhadura. Mas tinha um padre muito bacana na escola que ensinava, que lia muito bem, contava a história bem. E eu fiquei sempre interessado nas histórias. Mas depois eu fui percebendo que se eu quisesse entender quem nós somos hoje, eu precisava entender de onde vem a religião cristã que nos forma e que faz parte da nossa filosofia. O todo brasileiro é um pouco, mesmo um ateu, ele tem um pouco de cristianismo na formação dele. Tem a culpa, né? A ideia da culpa. Então eu quis voltar, quis voltar, porque eu não gosto de mentira, eu nunca me contentei com as versões mal explicadas. Você vê aí, assim, pastores, padres que têm canal no YouTube, falando bobagem. Tem um aí que fica dizendo que na Arca de Noé tinha dinossauro... Não diga! É. O quê? Que tinha ovo de dinossauro ou dinossauro? Tirex vegano. Tirex vegano predolescente. Vocês conhecem essa história? Opa! Talvez ele já tenha vindo aqui num debate. Ah, veio? Não dá, cara. Pô, desculpa. Não dá. Tem um negócio... Não, pô. Se Deus criou os seres humanos 5 mil anos atrás, então o dinossauro não pode ter mais de milhões de anos. Não, tem que ter 5 mil anos, tem que estar na Arca. Pelo amor de Deus, quem é que pode achar isso sério? Isso não é certo. Então, eu acho que tem que ter alguém lúcido para dizer, gente, vocês querem ouvir isso? Acreditar que tinha dinossauro na Arca de Noé? Vai lá. Acompanha, segue. Mas não era dinossauro adulto, isso que fica claro. Não, era ovo. Não, não. Era adolescente. Não, mas é que tem várias hipóteses. Não, adolescente. Adolescente. É. Mas você faz cruzamento também com outras religiões? Você estuda outras religiões? Eu estudo, não tanto quanto, mas estudo. Eu tenho estudado, é. Porque eu me interesso muito também e acho muito legal onde elas se cruzam, né? As mesmas histórias, às vezes. Que de religião te interessa? Eu estou estudando agora Kabbalah Hermética, né? Que um amigo meu fez um livro muito legal e eu estou lendo. Mas já li sobre budismo, entrevisto aqui. Budismo é maravilhoso. Troca ideia com todo mundo aqui, né? A Monja Cone foi muito legal. Já fiz aqui um programa com muçulmano, cristão e judeu. Gosto de ouvir as versões. Na origem tudo é muito interessante. Na origem tem muita coisa de muito valor. O que me incomoda são as distorções. Claro. São o uso. O mal uso. O uso mal intencionado, às vezes. Às vezes não é mal intencionado. A teologia da prosperidade, né? É. Como se Jesus ficasse falando para todo mundo ser rico e comprar o carro e não sei o o que. Ah, porra. Não tinha, né? Na época não tinha um Citroën? Tinha? Que carro você tem? Tinha um camelo, né? Tinha uns carros mais antigos. Tipo o quê? O dos Flintstones. Ah, tá. Você tá por dentro, viu? Sim. Tinha uns carros. 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 Obrigado.